O mito está na área novamente para vocês galera, trazendo mais um conteúdo God espetacular, o Rei dos Jogos de Arpia como prometido para esse domingão aí, em família, em parceiros, aquele lazerzinho e tal, Arpias que foi um verdadeiro massacre e nós chegamos a obter 15 vitórias consecutivas na live, quem assistiu ou viu, tem uma reprise que está mostrando 12 vitórias, mas a gente conseguiu 15 galera, o deck está bem interessante, bem forte, não tem muito o que falar de diferente de Arpia para os velhos tempos, que tinham dois anos e pouco de Arpia no Meta, não tem muito o que dizer de diferente aqui, você necessita de 3 Medium, 3 Perfumista para consistência, eu achei interessante 2 Oráculos, Arpias, né, eu recomendo, e duas das Arpias normais, tá, uma de cada um é bem interessante, uma porque tem mais ataque, a outra porque bufa o ataque da Retalhadora, né, e a Retalhadora tem que ser duas cópias mesmo, tá, esta mãozinha eu não achei tão interessante assim, você pode colocar um link daquela Fênix, da Futuro Circuit, da nova Box, eu super recomendo colocar uma Fênix aqui, ó, agora essa carta aqui da Selection Box, bem interessante, o Shidori, que devolve um bicho para dentro do deck, é dois monstros de vento, nível 4, e achei interessante o combo do navio com o Megazord, cara, ele tem ainda uma barata de ordem, dependendo das situações, ok, e a Aranha também que ajuda a dar GG, então é, falando das Arpias aqui em si, tipo, essa descarta qualquer card com nome Arpia e busca outra para o campo, isso é muito forte, essa outra por si só, ela entra em campo e traz uma magia que você necessita, às vezes o campo que vai ajudar a ganhar vários duelos, duas lanças proibidas para te proteger de suportes do adversário, dois linhas de andorinha também para escapar do suporte e também fazer com que fique mais divina o seu campo, né, a magia rápida, você pode usar quantas vezes possível, ou seja, você pode usar dois deles no mesmo turno, dois livros da Lua que comba lindamente com a Retalhadora, quando o suporte é ativado, automaticamente você pode devolver um monstro para a mão, seja do adversário ou até mesmo o seu, você tem que tomar cuidado, testamento das Arpias, quando você tem quatro Arpias lá no cemitério, você consegue ganhar o Espanador de Pena que destrói todos os suportes, o deck está muito forte, me surpreendeu, passei fácil por muitos dos metas, e se alguém tiver dúvida e gosta do deck, pode montar sem medo nenhum, galera, confira a partida ao vivo do Rei dos Jogos e algumas reprises, ok, deixa o like e se inscreva no canal. As Traps aqui também ajudaram, ok, então super recomendo aqui, ou qualquer outra armadilha que impeça o adversário de prosseguir o seu combo, ok, e essa carta você sabe, ela pega três Arpias e depois embaralha no deck e compra duas quando você controla o Syncron, e aqui para chamar uma outra Arpia, a Egotista. Tomaram na tarraqueta! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. Tchau. É um mito. É um mito! Tchau. 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 Caralho, Mauro, que é bravo. PORRA. Tchau. 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 Vamos lá. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri